Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, neste dia 6 de fevereiro, a Santa Liturgia celebra a memória de São Paulo Mique e seus companheiros mártires. Estes santos fazem parte da Companhia de Jesus, fundada no século XVI por Santo Inácio de Loyola, conhecidos como Jesuítas. Santo Inácio era um espanhol que, após a sua conversão, logo juntou perto de si uma multidão de jovens que desejavam morrer por causa do Evangelho e visitar aqueles países onde o cristianismo ainda era desconhecido, como no Alto Oriente, no Oriente Médio, nas Américas e assim por todos os cantos da Terra. Os jesuítas tinham um grande vigor apostólico, tinham um grande carisma de ensinar, mesmo aos mais rudes, aos índios, mesmo aos mais pobres na Índia e até àqueles japoneses, chineses, coreanos que nunca haviam escutado sobre o Cristo. São Paulo Mique era um japonês. Foi convertido pelos próprios jesuítas que já entravam dentro do Japão para evangelizar. Tendo-se feito sacerdote, São Paulo Mique depois volta para o seu país, tendo-se formado na Espanha junto a Santo Inácio de Loyola e tendo passado por rigorosos testes que os jesuítas submetiam às vocações, depois, com companheiros leigos, sacerdotes e religiosos, voltam para o Japão a fim de anunciar o Santo Evangelho. Bem sabia São Paulo que os seus compatriotas resistiam ao Evangelho por causa das falsas divindades que cultuavam naquele país. Não foi nada fácil o anúncio do Evangelho naquelas terras. Foram muito perseguidos, caluniados, até chegarem a serem presos. Estava ele e mais 25 companheiros. Todos foram presos e na prisão passaram por torturas até ficar sem comer. E tudo isto por causa do Santo Evangelho de Cristo. Depois de serem muito maltratados, foram levados para Nagasaki e lá foram crucificados no dia 5 de fevereiro de 1597. Que honra para estes homens serem crucificados. Que honra morrer tal como nosso Senhor Jesus Cristo. Eis a glória do cristianismo, a cruz de nosso Senhor. Hoje, nós mesmos fazemos o sinal da cruz sobre nós e não percebemos a grande glória que se esconde por detrás da cruz. Deste sinal do verdadeiro amor. Vemos a cruz em tantas torres das igrejas. E ela deve nos lembrar um ideal que nos aponta para o céu. Porque, como disse Santa Rosa de Lima, a cruz é a escada para o paraíso. Eis aí onde o Cristo ensinou-nos a vencer o mundo. Os mártires são aqueles que vencem a glória do mundo. Pois o Cristo, quando deitou-se na cruz, venceu a glória do diabo, as pompas de Satanás, que são as glórias mundanas. O dinheiro, os prazeres, as honras. Nosso Senhor, pobre na cruz, com a carne crucificada, tem por glória uma coroa de espinhos. Tem por trono o madeiro da cruz. Assim, Nosso Senhor ensina-nos a reinar. Quem quiser reinar, deverá morrer para si mesmo. Por isso, somos chamados. A vocação cristã chama-nos ao martírio. Somos chamados a chegar ao martírios, inclusive se for preciso de derramar o nosso próprio sangue, por causa do Evangelho. Mas certa vez, bem ensinou Santa Teresinha, a uma monja do seu convento. Havia dito a doutora da igreja que antes de chegar ao martírio das espadas, era necessário passar pelo martírio das pequenas alfinetadas, das agulhadas. Então, antes de chegarmos a este martírio que São Paulo e seus companheiros passaram, derramando seu sangue ao último combate contra o demônio, será preciso vencer o martírio do dia a dia, o martírio da vida diária. E vemos que tantos cristãos logo reclamam de tantas coisas. deixamos que as aflições da vida tirem a nossa paz e não abraçamos a cruz do nosso dia a dia, não abraçamos o sofrimento, não largamos as nossas atividades para procurar a Cristo, para meditar em sua palavra, a se unir a Ele, como estes homens debaixo de tantos sofrimentos em prisões, crucificados, ainda assim rezavam, ainda assim tinham fé e pensavam em Deus. Os mártires nos ensinam como abraçar o sofrimento, como usar do sofrimento como um caminho para chegar a Deus, pois é pelo sofrimento que nós redimimos as nossas faltas. Por isso, queridos irmãos, hoje no céu, estes japoneses que assim derramam o sangue por causa de nosso Senhor, nos ensinam a também dar a nossa vida, morrer para nós mesmos, submeter a nossa vontade à vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. Como o próprio Cristo disse, que não seja feita a minha vontade, mas a vossa. O cálice é amargo, porém, devemos tomar deste cálice, tal como nosso Senhor, nas vésperas de sua paixão, havia dito a Deus Pai na sua oração no Horto das Oliveiras. Não faltará um anjo da consolação que Deus nos enviará para que nos ajude, nos console em meio aos nossos sofrimentos. Os nossos anjos da guarda possuem este cálice de fortalecimento que foi oferecido a nosso Senhor no Getsemane antes de morrer na cruz. Os nossos santos anjos da guarda têm constantemente este cálice de força que nós bebemos e sentimos uma força que não é natural, como estes mártires percebiam que era o Cristo que morria naquela carne, na carne humana, porque é Cristo que vive em nós. Criamos nisso, queridos irmãos, e já peçamos aos nossos anjos, tal como Jesus foi visitado por um anjo no Horto das Oliveiras, que em nossas dificuldades sejamos visitados pelos nossos anjos da guarda que tragam a nós um cálice de fortaleza a fim de que não sucumbamos diante das aflições do mundo presente, mas a nossa fé venha nos sustentar, venha gerar em nós o temor, venha gerar em nós a piedade, venha gerar em nós a fortaleza, dons do Divino Espírito Santo. Agora vamos ler um trecho escrito por um autor do tempo de São Paulo Miki e dos seus companheiros mártires no Japão. Quando as cruzes foram levantadas, foi coisa admirável ver a constância de todos, a qual eram exortados pelo Padre Passos e pelo Padre Rodrigues. O Padre Comissário permaneceu sempre de pé, sem se mexer e com os olhos fixos no céu. O irmão Martinho cantava salmos de ação de graças à bondade divina, aos quais acrescentava o versículo em vossas mãos, Senhor. Também o irmão Francisco, blanco, dava graças a Deus com voz clara. O irmão Gonçalo recitava em voz alta o Pai Nosso e a Ave Maria. O nosso irmão Paulo Miki, vendo-se colocado diante de todos, no mais honroso púlpito que nunca tivera, começou por declarar aos presentes, que era japonês e pertencia à companhia de Jesus, que ia morrer por haver anunciado o Evangelho e que dava graças a Deus por lhe conceder tão imenso benefício. E, por fim, disse estas palavras, Agora que cheguei a este momento de minha vida, nenhum de vós duvidará que eu queira esconder a verdade. Declaro-vos, portanto, que não há outro caminho para a salvação fora daquele seguido pelos cristãos. E como este caminho me ensina a perdoar os inimigos e os que me ofenderam de todo o coração, perdoo o Imperador e os responsáveis pela minha morte e lhes peço que recebam o batismo cristão. Em seguida, voltando os olhos para os companheiros, começou a encorajá-los neste momento extremo. No rosto de todos transparecia uma grande alegria, mas era no de Luís que isto se percebia de modo mais nítido. Quando um cristão gritou que em breve estaria no paraíso, ele fez com as mãos e o corpo um gesto tão cheio de contentamento que os olhares dos presentes se fixaram nele. Antônio estava ao lado de Luís com os olhos voltados para o céu. Depois de invocar os santíssimos nomes de Jesus e de Maria, entoou o salmo Louvai, louvai, ó servos do Senhor, que tinha aprendido na escola de catequese em Nagasaki. De fato, durante o catecismo, costumavam ensinar alguns salmos às crianças. Alguns repetiam com o resto, com o rosto sereno. Jesus, Maria. Outros exortavam os presentes a levarem uma vida digna de cristãos e, por estas e outras ações semelhantes, demonstravam estar prontos para a morte. Finalmente, os quatro carrascos começaram a tirar as espadas daquelas bainhas que os japoneses costumam usar. Vendo cena tão horrível, os fiéis gritavam Jesus, Jesus, Maria. Seguiram-se lamentos tão sentidos de tocar os próprios céus, ferindo-os com um primeiro e um segundo golpe. Em pouco tempo, os carrascos mataram a todos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Deus, força dos santos, que em Nagasaki chamastes a verdadeira vida São Paulo Miki e seus companheiros pelo martírio da cruz, concedei-nos por sua intercessão, perseverar até a morte na fé que professamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. São Paulo Miki e seus companheiros, rogai por nós.